Eu não posso parar de correr Eu não posso parar de tentar Eu tenho uma sede de vencer Eu tenho uma fome de ganhar Eu não sei onde posso chegar Mas sei bem pra onde quero ir Mesmo se nossa vida mudar Nunca vou me esquecer de onde eu vim E de quem tava lá Quando isso daqui nem era um sonho Pra minha vida nem tinha planos Mas o de Deus é maior que o meu Então deixei rolar E mesmo que pareça estante Algo dentro de mim me garante Que a minha história vai ser motivação Por menos te explicar Essa aqui é a meta Eu não viso riqueza e nem viso fama Fugindo de holofote É comida na mesa e uma goma monstrona Se só eu ficar forte os frutas Não tiver pra mim nem adianta Não corro só por mim Vou lutar pra mudar a vida de quem nós ama É o Rafinha e o bala no bitter Eu não posso parar de correr Eu não posso parar de tentar Eu tenho uma sede de vencer Eu tenho uma fome de ganhar Eu não sei onde posso chegar Mas sei bem pra onde quero ir Mesmo se nossa vida mudar Nunca vou me esquecer de onde eu vim E de quem tava lá Quando isso daqui nem era um sonho Pra minha vida nem tinha planos Mas o de Deus é maior que o meu Então deixei rolar E mesmo que pareça estante Algo dentro de mim me garante Que a minha história vai ser motivação Por menos te explicar Essa aqui é a meta Eu não viso riqueza e nem viso fama Fugindo de holofote É comida na mesa e uma goma monstrona Se só eu ficar forte os frutas Não tiver pra mim nem adianta Não corro só por mim Vou lutar pra mudar a vida de quem nós ama De quem nós ama De quem nós ama É o Rafinha e o bala no bitter